fala comigo seu brabo aí esse rr aqui ali aí os amigos aí você faz braba Siúma já se ama atenção imagina três três carenadas Rapaz, isso aqui Aonde passar Vai ter brisada que não acaba mais Mas é na madrugada Vambora Mas é na madrugada, então vai ter menos Vamos lá É isso aí seus brabos Dê dólar no like E vamos que vamos Vamos que vamos Que o pai está on Se não se inscreveu no canal Clica no sininho Se inscreva, clica no sininho E ative todas as notificações Senhor Nos abençoa Em nome de Jesus Nos proteja pai Obrigado Sempre é bom fazer uma oração Antes de sair no rolê Mais brabo Essas redes estão bonitas demais Não, acho que eles vão trocar Essas redes dele estão bonitas Carbona Ali o paralama Bora E aí E aí E aí E aí Só máquina, hein, pessoal? Essas Reds também estão bonitas pra caramba O amigo falou que ela atrai várias brisadas também Ó, acelero maneiro, hein? Acelero forte E tô tentando pegar um ângulo bem bacana E é uma das carenadas Carenadas de mil cilindradas Acelero forte Acelero forte Acelero forte Buracaiata Vamos que vamos O bom do Quick é isso, pessoal Só pra reduzir, entendeu? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Amém. Amém. Vamos pegar praia. Vamos pegar praia. Boa. E aí, seus bravos, vocês estão curtindo o rolê? O rolê do trio das carenadas milicilindradas E aí, seus bravos, vocês estão curtindo o rolê? E aí Essas redes estão bonitas demais Aquele S1000 também, com aquela roda que ele pintou ali, rapaz E aí E aí E aí E aí Olha aí Top demais, né? Fala com o pai Naquele pique S1000 também está monstra, velho Olha lá O rolêzinho aqui de carenada na rola Só com os bravos O Felipe aqui está na S-Head E aí E aí E aí Que cena linda, galera Uma S1000 em cada lado E uma S-Head no meio Olha, Romeu Tá bonito ou não tá? Naquele pique E aí E aí E aí